Você sabe o que é uma crise de ansiedade e quais os principais sintomas que ela traz no seu corpo e nas suas emoções? É sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo rápido. Estamos começando aqui, essa semana, uma série nova aqui no canal, chamada Crise de Ansiedade Passo a Passo. Vocês sempre me pedem para falar mais sobre crise de ansiedade, sobre o que é, quais sintomas, o que fazer, como tratar, os principais tratamentos, como prevenir. Então, durante essa semana aqui no canal Joel Everton Rodrigo Oficial, você vai ver todas as informações sobre crise de ansiedade em episódios separados. Hoje, o que é e quais os principais sintomas. Então, se você não quer perder nenhum vídeo dessa série, ficar informado sobre crises de ansiedade, o que é e o que fazer, se inscreva aqui no canal, acione o sininho de notificação, porque você vai receber a notificação sempre que eu postar o vídeo novo dessa série e de todas as outras séries aqui do canal. Lembrando que quando chegarmos aos 200 mil inscritos, eu vou sortear tratamentos, treinamentos, remédios naturais para que você possa ficar bem emocionalmente. Ok? Então, se inscreva e ative o sininho, porque você é inscrito aqui e seguindo o meu Instagram, arroba joevertonrodrigo, você já concorre. Deixe aí nos comentários, por favor, abaixo do vídeo, quais os principais sintomas que você sente quando tem uma crise de ansiedade. E logo após a vinheta, eu volto com essa explicação. Roda a vinheta! E os abraços de hoje vão para o Ebert, que falou, Isso aí, Joeverton, continue dando o seu melhor, seu melhor vida para outros. Muito obrigado, Ebert, aí, pelo seu comentário. E também para a Sandra, que falou, obrigado por todos os vídeos, são maravilhosos. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado a todos aí que nos incentivam a continuar. Então, como eu falei no início do vídeo, galera, essa semana vai ser dedicada a crises de ansiedade. Então, a gente vai falar sobre o que é, quais sintomas, como prevenir, como tratar, por que acontece, quais as causas. Então, fique atento, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, porque é realmente um passo a passo sobre crises de ansiedade. Mas antes, eu tenho que deixar aqui um aviso para vocês. Para você que está vindo no canal aqui apenas para ter um diagnóstico, se o que você tem é crise de ansiedade ou não, então, infelizmente, esse vídeo não vai servir para você. Esse vídeo não é um diagnóstico, é informativo. Nenhum conteúdo na internet pode te diagnosticar. Você tem que ir ao psiquiatra para que ele te dê o diagnóstico. Aqui são vídeos informativos que você vai usar para te ajudar nesse sofrimento emocional que você está passando. Ok? Bom, vamos lá. Direto ao ponto, como é o foco do nosso canal, o que é uma crise de ansiedade. Para que você entenda o que é uma crise de ansiedade, a gente tem que entender o que é a ansiedade. A ansiedade é aquela preocupação excessiva, aquele medo constante do futuro, de que algo possa acontecer no futuro. Essa é a ansiedade, que muitas vezes nos traz sintomas físicos e emocionais, e eu separei alguns para vocês aqui. Esses são os sintomas da ansiedade, não da crise de ansiedade. A ansiedade também traz alguns sintomas físicos, tá? Como, por exemplo, boca seca, tensão muscular, dor de barriga, sensação de suor. Esses são alguns dos sintomas que a ansiedade causam no ser humano. A ansiedade é algo normal, principalmente quando estamos diante de alguma preocupação eminente, quando estamos diante de alguma situação na nossa vida que nos traz essa ansiedade, que nos faz sentir essa ansiedade. Mas assim, jovem, então o que é uma crise de ansiedade? A crise de ansiedade é um ataque repentino de medo muito forte, em que a pessoa acha que vai morrer naquele momento. Na maioria das vezes, a pessoa que está passando por uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade, ela vai ao hospital realmente achando que tem alguma doença que está tendo, algum problema do coração, alguma coisa nesse sentido. Os clientes descrevem como um medo incontrolável, como uma onda de medo, de pânico, de sintomas e sensações que vem, na maioria das vezes, do nada. Ao longo dessa série, você vai entender que não é necessariamente do nada, como vocês dizem, mas que esse medo aparece do nada. E quais os principais sintomas de uma crise de ansiedade? É a sensação de nervosismo e pânico incontrolável. É um medo muito grande e incontrolável que a pessoa sente e que acha que vai acontecer alguma coisa naquele momento. A sensação de morte também é um sintoma, a pessoa acha que vai morrer naquele momento. O aumento da respiração, da frequência respiratória, faz com que muitas vezes a pessoa tenha falta de ar, a sensação de falta de ar, por conta de estar ofegante, respirando muito rápido. O aumento da frequência cardíaca, que faz muitas vezes a pessoa confundir aquele quadro com um ataque cardíaco, por conta do coração muito acelerado. A pessoa sente dor no peito por conta da tensão no peito e por estar respirando rápido. Então, frequentemente, as pessoas confundem com o ataque cardíaco. Tonturas e vertigens, principalmente por conta da respiração errada. E problemas gastrointestinais. Isso tudo, na maioria das vezes, acontece de uma vez só. A pessoa sente todos esses sintomas de uma vez só. Ou a maioria deles. Essas crises de pânico e de ansiedade, geralmente, costumam começar a acontecer sempre no mesmo horário. Ou nos mesmos lugares, porque a pessoa condiciona aquilo ali a uma sensação, situação de medo. Então, toda vez que a pessoa vai àquele lugar, ela tem uma crise de ansiedade. Ou todos os horários, a pessoa tem uma crise de ansiedade. Isso é a crise de ansiedade. E esses são os principais sintomas. Você, quais os sintomas da crise de ansiedade, desses que eu citei, que você sente? Deixe aqui nos comentários para que eu possa saber. E no episódio 2 de amanhã, dessa série, a gente vai falar por que acontece uma crise de ansiedade e como identificar essa crise de ansiedade. Então, amanhã, no episódio 2, você vai estar aprendendo por que acontece uma crise de ansiedade e como identificar essa crise de ansiedade. Então, não perca. Se inscreva no canal para não perder o episódio 2 dessa série Crise de Ansiedade, passo a passo. Lembrando você que a gente está gravando esse vídeo aqui da sede do nosso tratamento Método CDA e para você que quer fazer um tratamento alternativo para ansiedade, pânico e depressão você pode entrar em contato aqui no nosso WhatsApp clicando nesse link e vai diretamente para o WhatsApp ou chamar nesse número que está aparecendo na tela que aí eu vou conversar com você e a gente vai te direcionar o nosso tratamento e entender o que está acontecendo com você e lá eu vou te explicar sobre o Método CDA que é um tratamento que existe há mais de 10 anos ao longo desse tempo a gente vem transformando vidas sempre naturalmente da ansiedade, do pânico e da depressão entre em contato lá, o suporte sou eu mesmo que presto para que a gente possa conversar e você possa entender. Beleza? Então, eu te vejo amanhã no episódio 2 dessa série Crise de Ansiedade, passo a passo e por hoje é isso lembrando que na descrição do vídeo tem muitos links bacanas tratamentos, treinamentos e remédios naturais um forte abraço do João Everton Rodrigo nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente compartilhe esse vídeo com outros grupos de pessoas ansiosas com outras pessoas que estão precisando para que elas possam ter acesso a essa série também e se informar sobre o que está acontecendo te vejo no próximo vídeo, abraço e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho